O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma casa de papelão Eu quero fazer xixi Você está fazendo o que? Eu posso fazer aquele sorrinho? Não, claro que não! Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha? Hoje eu vim aqui fazer a minha primeira casinha de papelão Será que vai dar certo? Ah, eu não sei Mas a gente vai descobrir Então deixem muitos likes E se inscrevam aqui no canal Então vamos lá! Pessoal, agora eu estou fazendo uma casa Com os papelões que a gente pegou lá na casa do vizinho Porque eles estão colocando piso na casa E aí tem vários papelões lá E a gente pegou alguns E agora eu estou fazendo a minha casa E pro Gui também Está ficando assim, a gente está colocando as pintas Vai ficar super legal essa casa Tomara que ela sobreviva, né? Aí se vem Mãe, eu acho que a gente precisa Com mais papelão Vamos lá buscar? Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Tá frio, tá muito frio Tem aí? Você está ajudando? Fazer o quê? Mas você vai pegar folha para o quê? Para me refrescar Ah, mas está frio? Você quer refrescar o quê? Nesse frio Pessoal, eu estou super triste Olha o que aconteceu com a minha casa A chuva veio e derrubou Ai, eu não acredito A minha casa estava quase pronta Quase ficando pronta E aí caiu tudo A água da chuva aqui na casa Mas, então eu vou fazer outra casa E vou mostrar tudo para vocês Infelizmente, eu vou ter que começar do zero Será que vai ter mais papelão ali na casa do vizinho? Tomara Então, vamos lá Pessoal, agora eu estou indo lá na papelaria Para comprar os novos materiais Para a minha nova casinha de papelão Porque a gente foi tentar pegar mais papelão do vizinho Mas eles já tinham recolhido a caçamba E não tinha mais nada Então, agora eu vou entrar lá e vou mostrar para vocês Então, pessoal Agora eu acabei de chegar aqui na loja E agora eu vou procurar papelão, fita Eu vou também pegar uns papéis para decorar a casinha por fora E vou pegar algumas coisas para fazer o telhado Eu vou pegar essa folha de papel Ah, aquelas placas As placas aqui, ó Aqui? Aqui? Pessoal, eu acabei de voltar na papelaria E eu comprei essas duas caixas grandes de papelão Para fazer as paredes, ó Tem duas Eu comprei também esse papelão Paraná aqui Para fazer o telhado Ele é bem durinho E essa cartelina azul Para decorar a casinha E a gente também comprou as fitas Para grudar a parte da casa na outra Será que vai dar muito trabalho agora? Tomara que eu não chove de novo Então eu vou construir a nova casinha Mas isso vai ficar só para o próximo vídeo Então não deixa de ver como vai ficar a nossa casa Ah, e não se esquece de deixar muitos likes Clicando no joinha aqui embaixo Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho E ative as notificações clicando no sininho Assim, toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Vocês vão receber a notificação Ah, e me sigam lá no meu Instagram Que é a Luisa Vinco Que vai estar aqui na tela E na descrição do vídeo Um beijão Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus